E aí galerinha do canal Arara Bulli, tudo bem com vocês? Eu sou o Roger Tavares e vamos para o vídeo de hoje Então galera, o vídeo de hoje é um vídeo importante Vamos tomar uma precaução contra a lesmaniose A lesmaniose, para quem não conhece, é uma doença que atinge principalmente os cães Ela causa erupções na pele, algumas feridas E o pior dela, essa doença pode durar até 6 anos sem demonstrar nenhum sintoma Falando dos sintomas da lesmaniose Como você pode perceber se o seu animal está com essa doença ou não? Essa doença tem algumas formas que ela se demonstra Em alguns casos, ela aparece rapidamente com algumas erupções na pele O animal com bastante bolinha Então já é um sinal para você procurar um veterinário E saber da onde, qual é a procedência desses acontecidos Qual é a procedência dessas bolinhas aí Então em alguns casos é detectado a lesmaniose Outros sintomas que ela pode causar no seu animal É o inchaço do baço, do fígado Se o animal vai perder o apetite, o animal vai perder a disposição O crescimento das unhas deles, exageradamente Isso daí já é um sinal para você correr para o veterinário Que talvez a doença pode ser até irreversível Lembrando que o tratamento dela, quando é conseguido Quando ainda há tempo de se tratar É algo que você vai sempre ter que estar verificando aí Porque numa baixa de imunidade Seu animal pode retornar a ter essa doença Ela pode retornar a aparecer Então ela nunca vai ser sarada totalmente Ela vai ser controlada É triste, em muitos dos casos O cachorro tem que ser sacrificado Para você ter uma constatação dessa doença aí Você tem que fazer um exame de sangue Conseguir descobrir se o seu animal é portador ou não dessa doença Quem é o causador dessa doença? Na maioria das vezes essa doença é transmitida pelo mosquito Mosquito palha Um mosquito que a fêmea dele faz a reprodução dos ovos Precisando do sangue Onde muitas das vezes é nos animais que ela vai encontrar esse sangue aí Porque é o meio mais fácil Encontrar o alimento dela Então nesse momento que ela pica Ela acaba transmitindo a doença para o animal E o animal desde esse momento então Ele já está infectado com essa doença Apesar de ter outros meios dessa doença ser transmitida O principal transmissor dela é o mosquito palha Então a partir do momento que esse animal está contaminado Qualquer mosquito que picar esse animal e picar uma pessoa Ele vai transmitir essa doença para a pessoa que for picada Então tem que ter muito cuidado Tem que ter sempre que se prevenir Não pode deixar lixo, sujeira, resto de comida É o ideal para esse mosquito se reproduzir E é onde o mosquito se sente mais à vontade Então galera Não deixe o ambiente sujo O resto de comida jogado Tudo isso aí vai influenciar Para esse mosquito poder se proliferar Perto da sua residência, perto do seu canil Então, aqui no meu canil eu utilizo essa coleira aqui A coleira da Excalibu No caso é a maior que tem, a grande É 65 centímetros, ela é 25 gramas Ela pode ser utilizada durante o banho Em chuva, não precisa se retirar do animal Ela tem a duração de 4 meses Um excelente material Vem numa embalagemzinha lacrada dentro dela Essa daqui é a que eu utilizei na Serena Então, totalmente selada É um produto que demonstra ter uma boa procedência Então galera Tem outros meios também Não é só esse daqui o meio de combater a lesmoniose Mas esse daqui eu estou mostrando que é porque eu utilizo aqui com os meus animais Então, se você quer uma dica Eu aconselho essa coleirinha aqui Mas também tem a coleirinha da Ouro Fino Tem os repelentes para animais Apesar que o repelente você vai ter que passar diariamente Já é um pouquinho mais trabalhoso Eu como não tenho tanto tempo para ficar indo lá Passar toda hora o repelente Eu optei por essa coleira aqui Que é um excelente meio Daqui a 4 meses nós iremos fazer a troca dela Tem bastante, uma boa durabilidade Então, é isso daí É um excelente material Eu estou gostando do resultado que está tendo Os insetos não se aproximam do animal Ele tem um tempo assim Até se espalhar pelo corpo do animal Mas é um tempo, um períodozinho rápido E logo logo tu já vê os efeitos dela no seu animal Nós gravamos também aí a Serena Como que se coloca essa coleira nela E vocês acompanhem aí esse vídeo Já já vou falar para vocês aí Se inscrever no canal Deixem um like Fiquem acompanhando Porque constantemente nós estamos colocando vídeo A respeito dos bons tratos dos animais Então, fique com a gente Até a próxima Então, gente Aí vamos mostrar aí Como que se coloca aqui a coleira dela Vamos tirar da embalagem aqui E é facinho para colocar Não pode deixar muito Não pode deixar ela muito justa Nem tão frouxa Aqui é o saquinho dela Bonitinho que vem Aqui é Tirando ela na caixinha Vem lacradinha Vem tudo certinho Tirando uma tesoura Vai cortar aqui E rapidinho vai Estar protegendo o seu animal aí Faltando que ela vem Toda enroladinha Esse daqui é o tamanho G 65 centímetros Só Passar pelo pescoço do animal Não tem erro Não precisa ficar nem muito Nem muito Proxo Nem muito largo É simples Tu mede aqui uns 5 centímetros Depois Dois dedinhos Tá cortando Cortou E é isso aí Então Vocês que gostaram aí Do nosso vídeo explicativo aí Inscreva-se no nosso canal Deixe um like E acompanhe aí Que já vamos colocar mais vídeos para vocês Tchau